Música É um projeto feito no antigo quartel da Guarda Nacional Republicana, a GNE e aí se chamar Generation um edifício para jovens criativos O mais importante foi relocalizar a entrada do edifício Localizamos a nova entrada do edifício na esquina, no punhal do edifício e para isso fizemos um corte abrupto no edifício e esse corte define a nova entrada Com esta localização procuramos valorizar a lateral do edifício que era muito secundarizada Para isso propusemos anular uma das vias de trânsito e aumentar o passeio transformando quase num espaço de estar que permite outro tipo de usos dinâmicas e do próprio passeio que se intromete no interior e que reforça esta relação interior-exterior Portanto optamos por uma estrutura metálica solta do edifício por sua vez suportavam os volumes que iam ter uns vasos por dentro 2012 vasos que tinham um significado simbólico porque era o ano de 2012 capital europeia da juventude os pisos de cima são as situações para os jovens criativos E aí a e aí E aí E aí O espaço não está acabado. Deixamos tudo na pele, no grosso. Só com as infraestruturas alimentares ao funcionamento, propositadamente para que provocássemos as pessoas a... Cada um leva para lá o que for preciso e alimenta os seus ambientes de uma forma muito mais personalizada. A CIDADE NO BRASIL